E o papo, e o papo, e o papo, e o papo E de tantas tradições, colocado entre os grandes torcedores Meu nome vive em nossos corações, e nos lábios de muitos torcedores Campeão de mil feitos gloriosos, de heroísmo sem parede É meu amigo, começando no clima do jogo, no clima do Super Clássico Com o gol de Nailson, vamos analisar esse gol do Nailson Toda a festa do torcedor, daqui a pouco a gente vai dar um pulinho na arquibancada No entorno ali do estádio Castelão, afinal de contas o sábado foi de Super Clássico Com mais uma vitória do Moto, diante da equipe do Sampaio Correia Num grande jogo, e clássico não tem divisão Claro que o torcedor do Sampaio Correia vai enaltecer as falhas do seu time Pra não valorizar a vitória do adversário, mas o certo é que tivemos outro grande jogo O Moto fez uma excelente partida, e é aquela história É o meio termo, é entender que é o clássico É um campeonato à parte, eu falei isso aqui a semana passada inteira Nem o Moto virou o Real Madrid, e nem o Sampaio Correia virou o Ibs Os problemas que o Sampaio tem, nós já sabemos há muito tempo E o Moto, nós sabemos que é uma equipe que está em evolução Mas que mesmo assim, ainda precisa melhorar mais Principalmente no que diz respeito ao Campeonato Brasileiro E pela luta no que diz respeito ao título do Campeonato Maranhense O Moto que é líder agora, disparado, isolado, 13 pontos Único time invicto no Campeonato Maranhense é o Moto, hein São 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate do Papão E 1 vitória diante do maior rival O número do Esporte Guará pra você participar é o 981 503251 E um detalhe curioso, ninguém acertou o placar de 1x0 Mais de mil participações e ninguém colocou 1x0 pro Moto Colocaram 1x0 pro Sampaio, mas 1x0 pro Moto não Tinha muito 2x1, 3x1, 4x1, 3x0 pro Moto 2x0 pro Moto, ninguém colocou o placar de 1x0 pro Papão do Norte Na promoção da camisa, nós vamos analisar aqui o regulamento pra saber E o número é esse aí, eu quero saber o que você achou do Super Clássico Entre Moto e Sampaio, o que você achou da vitória do Papão Você é torcedor boliviano, o que você espera da sequência do time no campeonato estadual Hilton Soares, boa tarde, muito assunto sobre o Clássico hoje aqui no nosso programa Esporte Guará Boa tarde Laércio, boa tarde torcedor maranhense, realmente muito assunto, né Mais uma vitória do Moto, né, do Papão, em cima do Tubarão E temos muitas novidades até dentro da competição também, do Sampaio, do Moto E as outras equipes pra trazer pro nosso telespectador Pois é, e o fim de semana, além de vitória do Moto no Super Clássico Classificação antecipada, na minha opinião, o Moto já garante ali Aliás, tá perto, porque o Imperatriz vai jogar duas partidas em casa Tem que ver o que pode acontecer com o Sampaio Correa também Mas é confronto direto, Imperatriz e Sampaio Correa Jogo que acontece lá na última rodada Só que o Imperatriz tem outro jogo contra o Pinheiro também Jogando em casa e o Moto ainda vai ter um jogo contra o Maranhão Atlético Clube Depois desse duelo contra o Imperatriz Na quarta-feira, se vencer, o Moto garante a primeira ou a segunda colocação do grupo, né Mas tivemos o rebaixamento do Cordino, de Barra do Corda Com vitória do Juventude Samas É, o Juventude Samas conseguiu a vitória O time do Emerson Nike foi lá à Barra do Corda E rebaixou o Cordino Que começa errado, termina errado Lamento muito pelo Ulisses, que tomou uma decisão completamente equivocada De sair daqui do Sampaio Correa Pra ir jogar lá na equipe do Cordino Poderia estar brilhantando ainda mais O futebol do Maranhão não poderia ter o Ulisses numa equipe rebaixada O Ulisses está lá no time do Cordino Ainda hoje vamos falar do rebaixamento do Cordino E da grande vitória do Samas O Samas pula lá pra nove pontos Encosta no Sampaio Correa Que tem dez E empata em número de pontos com o time do Imperatriz Mas vamos logo, primeiro bloco recheado Antes do jogo, Hilton Soares Abre aí pra mim, pro Hilton Soares aí Aquele momento que antecede a partida é bem legal, né, Hilton? Muito bom Tem torcedor que vai cedo, começa a chegar lá às nove, dez da manhã Já vai um Danone gelado, churrasquinho Você já acompanhou esse entorno ali do Castelão antes do jogo? Com certeza, cheguei muito cedo no Castelão Com três vários torcedores, né, do moto Do Sampaio Correia ali em torno do Castelão Na subida ali pra local da 5 Onde o Motoclube ficou Ficou aquela parte ali do outro lado já o Sampaio Correia Os torcedores se movimentando muito Gritando, né, o nome do Papão do Norte Já entoando cantos ali na entrada Do moto do Sampaio Falando pra cá, eu passei lá Uns dois gritaram, comentaram no meu ouvido Que o Sampaio ia ganhar de 3 a 0 Já outros do moto já gritando Dizendo que era 2 a 0 do Papão E foi um momento do jogo Que antecedeu o jogo Foi muito legal Vamos curtir esse momento aqui do Esporte Guará Porque o Esporte Guará é diferente Nós estivemos lá no meio da galera Tanto do Sampaio quanto do Motoclube Minutos antes da bola rolar Do Super Clássico que terminou com a vitória do Papão Confira como foi o entorno do Castelão Antes do nosso maior clássico Domingo de futebol Domingo de Super Clássico Pagodinho E, ó Churrasco, meu amigo Na porta do Castelão Galera motorizada Degustando uma cervejinha gelada Camisa do Papão Com símbolo rubro-negro no peito Tá aqui o Junior, ó Torcedor do rubro-negro Tomando aquela geladinha E o Motoclube Como é, o mestre Guti Já tá no ponto, né, mestre Guti? E aqui é de camisa branca Camisa rubro-negra O negócio é ser moto Motoclube Quer dizer, o Brasil é motoclube O mundo é motoclube O melhor time do mundo Se chama-se motoclube E hoje o placar humilde De 3x1 De virada Eles marcam o primeiro E vão lá em cima E a gente mete 3 gols nele E vamos pro abraço Obrigado, mundo Obrigado, Brasil Obrigado, São Luís Motoclube é o melhor time do mundo Tá aí o mestre Guti Eu vou perguntar pro Motense o seguinte Eu não consegui dormir Eu não consegui dormir Porque dia de Super Clássico é complicado Conseguiu dormir, Motense? Comigo não Por quê? Conseguiu dormir? Não A ansiedade é grande A ansiedade é muito grande E vai dar tudo certo hoje 2x0, Papão 2x0, Mora 2x0, Papão Qual vai ser o grito da galera? Aquele grito é Sou Papão, sou Papão Como é que é o maior grito da galera Lá na arquibancada? Papão Aí ó, é nesse clima da galera rubro-negra Aí ó Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe meu Papão Tá vendo aí? É o clima da galera rubro-negra Vamos lá agora no clima da torcida do Sampaio Corrêa Tá aqui a galera boliviana Esse aqui é o clima tricolor Pro clássico Olê, 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 olê Sou boliviano E o sentimento não pode parar Olê, olê, olê Olê, 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 olá O clima da galera tricolor aí, olê Clima pro jogo aí Tá tudo já pronto pro jogão, né? Rapaz, já tá mais do que pronto Eu não vou dar entrevista Já tá mais do que pronto Já tá dando entrevista E aí, como é que tá por hoje pro pai? O 3x0, Sampaio hoje Eu dormi pouco Eu dormi umas 3 horas de relógio Na expectativa pro jogo Eu nem consegui dormir Só na expectativa pro jogo 3x0 pro pai Como é teu nome? Éder É o Éder, torcedor rubro-negra É do Sampaio Corrêa E aqui do lado do tricolor Como é que tá o clima? Do outro lado tá todo mundo preparado E aqui? Nós estamos confiantes, entendeu? Hoje é 3x0 Bolívia 3x0 Bolívia Tá rico o clima da galera Essa é a expectativa, né? E é bom que no estádio Você já conhece a música dos dois, né? Deu pra cantar os dois Quero ter um pedacinho dado um modo E um pedacinho dado um Sampaio, né? Pra não ter confusão, né, Eutinho? Com certeza Aqui é um programa ímpar, né? Imparcial É um programa da galera É um programa da galera É um programa da galera É uma nossa torcida Muito bonita a reportagem Parabéns aí, Laércio, pela reportagem Muito bonita É um incentivo, né? E esse em torno do Castelão Antes do jogo, né? É muito importante É muito bonito o torcedor Se aquecendo, né? Pra quando o jogo começar Fazer aquela torcida pra sua equipe Então vamos pro clássico? Vamos lá Vamos ver aí os melhores momentos Vamos, então, para os melhores momentos De Motoclube 1 Sampaio correr a zero Com gol marcado pelo Nailson Nailson invicto Jogou três clássicos Ganhou os três Tarde de superclássico no Castelão Primeiro encontro E talvez o único Entre Sampaio e Moto Pelo Campeonato Maranhense E na temporada 2020 Afinal de contas O Sampaio está na série B Do Campeonato Brasileiro E o Moto na D Nos bancos estreias De Júnior Amorim E De Jair Ferreira No maior clássico do estado Como técnicos Homenagens às mulheres Também marcam O Sampaio e Moto Trio todo de rosa E duas mulheres nas bandeiras Torcedoras do Moto E do Sampaio Correa Também foram homenageadas E o clássico começa disputado E com o Joãozinho Do Sampaio Correa Perdendo a primeira Boa oportunidade E logo aos 12 minutos Saulo fratura o dedo mindinho E acaba substituído Por João Paulo E o início é de pressão Do Sampaio Mas com o Amaral O Moto chega pela primeira vez E leva perigo Jogador de muita habilidade Luan é marcado de perto Pela defesa do Moto Do outro lado Anselmo busca o ângulo A bola passa perto Mas o chute de Nailson É certeiro E no canto Sem chance de defesa Para o Andrei Festa da torcida rubro-negra No Castelão 1 a 0 Papão Na bomba de Amaral Susto do goleiro Andrei E a pressão do Moto segue O rubro-negro Segue na busca Pelo segundo gol Anselmo comanda O bom primeiro tempo Com Everton Silva Enfim um chute de perigo Do Sampaio Mas na tabelinha Entre Edrian e Anselmo Um impedimento Salvo Sampaio De levar o segundo gol Final do primeiro tempo Moto 1 Sampaio correr a 0 Na etapa final Everton Dias Sai e entra o estreante Ramon Gaúcho Mas quem continua Levando o perigo É o Moto Edrian deixa Marcão Deitado E por pouco Não amplia E tem mais Moto Amaral aparece livre Na área e cruza Georgia Milton Não chega Edrian passa Por Paulo Sérgio O capitão tricolor Faz falta E leva cartão amarelo Na cobrança Andrei Espalma Pela linha de fundo Chute de Anselmo Com o time mal Sai Gustavo Ramos E entra Ronei O Sampaio Ensaia uma pressão Mas uma vez O Wallace Sai machucado No seu lugar Entra Júlio Pit Estreante da noite Depois do lançamento Na grande área Ramon Gaúcho Faz linda jogada E Júlio Pit Aparece pela primeira vez Para salvar o Moto Depois Luan Usa habilidade Para invadir a área João Paulo faz grande defesa No rebote Ronei Manda pela linha de fundo Tabelinha de Joãozinho E Luan A finalização É longe do gol Mais Sampaio Chute forte de Ronei E João Paulo Volta a ser decisivo Do banco De Jair Coloca Doda Em lugar de Georgia Milton Para corrigir a marcação Anselmo passa fácil Pelo marcador No cruzamento A bola passa por todo mundo Menos por Doda Ele vai na linha de fundo E cruza Silvio Tapajó Sobe mais que a zaga Mas não consegue marcar No chute de Doda Defesa de Andrei E outra chance perdida Pelo Moto No Sampaio Sai Eloir e entra Neto Com Everton Silva O time cria enfim Uma boa chance No fim Mais dois impedimentos De Ronei Reclamação de Luan Querendo o pênalti E apita o final Para outra vitória Do Papão do Norte Segue o tabu Papão líder Final Moto 1 Sampaio Correia 0 Agora o Moto Pensa no Imperatriz E o Sampaio Também pensa no Imperatriz Estão duas rodadas Para as equipes Que disputam a liderança O Moto vai a 13 pontos Praticamente já garantiu A primeira ou a segunda colocação Que dá direito A chegar direto Na fase semifinal Do campeonato estadual Sem necessidade De passar Por um mata-mata Que antecede A fase semifinal Papão volta a campo Na quarta-feira Contra o time do Imperatriz E o Sampaio correr Vai juntar os cacos De mais uma derrota E outro clássico Onde não consegue acabar o tabu Que já dura desde 2017 Sem conseguir vencer O Motoclube de São Luís É, tá longo o tabu Mas é clássico O clássico é sempre assim Um grande jogo Como é que você viu Essa vitória do Moto Diante do Sampaio correr O Sampaio correr Começou o jogo melhor Você observou bem, né? Depois o Moto conseguiu marcar Tem polêmica E eu disse até que foi Sem chance de defesa Para o goleiro Andrei Porque eu vi a imagem Atrás do gol Ao contrário do que Muita gente tem comentado Tem um quique da bola ali É fácil para nós aqui Depois que o goleiro caiu Meu amigo Para conseguir tocar Naquela bola é difícil A bola quique E morre no canto E o Nailson é muito feliz O Nailson finaliza bem Marca inclusive O segundo gol dele No campeonato Como é que você viu o jogo Justa a vitória Do Moto Diante do Sampaio Correia O que o Sampaio Correia Está fazendo de errado Que o Júnior Amorim Precisa corrigir Para a sequência Do campeonato estadual E o porquê Hilton Soares Que o Moto ganhou Mais um clássico Pois é, Lé Primeiro O gol, né? É uma bola até defensável Mas não foi falha do goleiro É bom lembrar Existe a bola defensável E a falha E a falha do goleiro E se o goleiro está caído E a bola quicar já era A bola quicou Ele esperou no momento Da bola vir direto Na mão dele Só que antes ela quicou Ele não teve reação A bola muito rápida O campo molhado Choveu, né? Durante a noite toda Aqui em São Luís O campo estava um pouco molhado E a bola Foi uma bola rápida Quanto ao jogo, Laércio O jogo teve dois parâmetros iguais Assim Primeiro tempo O Sampaio com 13 minutos Tinha conseguido 13 minutos de jogo Tinha conseguido 3 escanteiros E o Moto apenas um Então o Moto O Sampaio começou a frente Atacando E o Moto se organizou A partir dos 15 minutos Só o Moto se organizou No seu meio campo Onde foi O limiar do jogo Foi aí Nesse meio campo Do Moto Clube Um meio campo muito melhor Do que o meio campo Atuando Muito melhor Do que o meio campo Do Sampaio Então os 30 minutos Restante do primeiro tempo O Moto Clube atacou Teve possibilidade De fazer o gol Como o Sampaio teve No início Logo Com o Joãozinho Se ele rola a bola Para trás O Ramon O Gustavo O Gustavo Estava sozinho Ele foi fominho Várias vezes o Joãozinho O Joãozinho foi fominho Muitas vezes E em dados momentos Eu não consegui ver De que maneira O Joãozinho jogou Às vezes jogava Aberto pela direita Para fazer a marcação No lateral esquerdo Do Moto Clube Às vezes Vinha para o lado esquerdo Se movimentou muito Sem função nenhuma No jogo Praticamente o Joãozinho Quer dizer O Sampaio jogou Sem um homem de referência Um número 9 Enquanto isso O Moto Clube Tinha ser um homem de referência Uma das melhores partidas Que o George fez Foi nesse jogo Então Terminou o primeiro tempo Com o Moto Clube Mandando aos 25 minutos Fez o primeiro gol Uma jogada Que só poderia acontecer Daquela forma O gol Porque o Sampaio também Se defendia muito bem Fazia uma recomposição Até boa A partir do momento Que o Moto Adiantou O Moto começou o jogo Adiantando a sua marcação Primeiro tempo Todinho O Moto jogou Em cima do Sampaio Corrêa E o gol Só poderia sair Daquela maneira O Nailson Os dois volantes Do Sampaio Corrêa Jogando lado a lado Os dois atacavam Lado a lado Não iam Um à frente Outro atrás E isso Dava uma sustentação Para o esquema tático Do Dejaí Com os quatro homens Lá na frente Os três atacantes E mais O Anselmo Se lançando à frente No ataque Esses dois homens Tínhamos que jogar Um lado a lado Para evitar os contra-ataques Não um na frente E outro atrás Que ficava muito aberto Devido ao Moto Clube Sair muito à frente Com esses quatro homens Como atacantes O Sampaio fez uma coisa errada Que eu nunca vi No futebol moderno Que se joga hoje Não se pode marcar Mais homem a homem E eu acho Que com certeza Foi O Júnior Júnior Amorim Que fez Com que o Ramon Perseguisse O Anselmo O campo todo Só que o Anselmo Um jogador inteligente Quando se tem Uma marcação individual O time perde Um jogador Praticamente O Sampaio ficou Sem um jogador No meio campo Porque o Anselmo Foi inteligente Ele se movimentava Pelos lados Lado direito Lado esquerdo Quando não Ele entrava Ele entrava dentro Da área do Sampaio E trazia o Ramon Para dentro O Sampaio ficava Com dois homens No meio Na marcação E muitas das vezes Esse homem do meio Saia para o lado Para fazer a marcação E o Sampaio Com o Nailson E o Amaral Conseguia ganhar O meio campo Do Sampaio No ataque Defensivamente Os dois Estavam lado a lado Quando perdia Bolas Recuava Os dois atacantes Do Motoclube Também vinham por dentro Ficava Só E mais um pouquinho O Anselmo voltando Ficava só Um atacante Segurando os dois Zagueiros Já o Sampaio Corrêa Não tinha esse homem De referência Você vê que os zagueiros Do Sampaio Conseguiram Do Moto Eles saiam jogando Tocava Avançava Quando o Sampaio Se recolhia Os dois zagueiros Avançavam Então No segundo tempo Já veio diferente O Sampaio O Sampaio Corrêa O Moto Continuou adiantado A sua marcação O Sampaio Corrêa Começou O Motoclube Começou à frente Não teve possibilidade De fazer 1x0 Com o Edrean Em seguida Teve a oportunidade De fazer mais um 2x0 Aos 15 minutos Do segundo tempo A partir dos 15 minutos O Motoclube Começou Teve Lógico Um cansaço normal Por ter exercido Uma grande marcação No primeiro tempo Seu time Correu muito No primeiro tempo Fazendo a marcação E a partir dos 15 20 minutos O Sampaio Tomou conta do jogo Praticamente Mas com a substituição O DJI foi muito rápido Na substituição Até do Doda Ajeitou o meio campo Do Moto O Moto Faltando o que? Não sofreu pressão No segundo tempo Até atacou Então resumindo O jogo Foi um jogo páreo Numericamente foi um jogo páreo Primeiro tempo Iniciando com o Sampaio Mandando o segundo tempo O Moto Segundo final do jogo O Moto Não recebeu pressão O Moto Ajeitou Suas linhas de marcação Ali no meio Seu ataque Funcionou Segurando a bola Lá na frente Mesmo tirando O jogador O atacante O Jorge Amito Saiu Mas um jogador Que segura muito bem Essa bola É o Anselmo Ele ficou fazendo Esse trabalho Como terceiro atacante Ali por dentro Voltando na marcação E o Sampaio Outra coisa Importante no jogo O Moto Se preparou muito mais Psicolasticamente Para esse jogo O Sampaio Não foi Para um clássico Vibrante Como foi o Moto No Moto Foi um time Mais vibrante Um time Que queria ganhar o jogo E isso fez o diferencial E um pouco mais Da técnica Que fez a diferença O Anselmo O Silvino São os três jogadores E uma surpresa agradável Que foi o goleiro João Paulo Entrou muito bem Um goleiro que sabe Sair jogando com os pés Quando o Sampaio Fazia a sua marcação Ali na frente Ele tinha esse recurso De jogar a bola com os pés Pelos lados E isso facilitou A saída do Moto Pelos lados Pois é Então está aí a opinião Do Hilton Soares Esse é o resultado do jogo Justa a vitória Do Moto O Moto Foi muito mais time Na garra Na vontade De querer ganhar o clássico Pois é Está aí a opinião Do Hilton Soares Já já nós temos Os personagens do jogo Vamos ouvir o Andrei Falar com o Anselmo Com o Nailson Com o Dejaí Com o Júnior Amorim Enfim Os personagens principais Dessa partida Que teve como Vitorioso o time Do Motoclube de São Luís O Moto Que entrou Como o Hilton disse Com toda aquela garra Desde o início Bem arrumado Pelo técnico Dejaí Só teve uma mudança Que foi na saída Do centroavante Para a entrada do Doda O Sampaio ao longo do jogo Não conseguiu se reinventar E alguns jogadores Não renderam Principalmente Joãozinho e Ramon Vamos para o intervalo Na volta Teremos aqui A palavra Dos principais personagens Dessa vitória Do Moto Por 1x0 Diante do Sampaio Papão invicto Único invicto E ainda líder Da competição isolada De volta com o segundo tempo Do esporte Guará Falando de super clássico Daqui a pouco ainda mais Mas agora eu vou dar o recado Para você Do MA Sporting Bets Afinal de contas Chegou a segunda-feira E na segunda-feira Também tem bola rolando Muita bola rolando Pelo país do futebol E pelo planeta Afinal de contas Temos jogos aí De segunda A segunda Hoje tem pelo Campeonato Paulista Ponte Preta e Bragantino Bragantino que parecia ser A grande sensação Mas está um pouco longe Mesmo assim O time do Brigade Está com a cotação mais alta E joga em casa Da casa Empate ou fora aí Hilton Soares Aí da casa Da casa né O Ponte Preta ganha Do Bragantino mesmo lá né O time do Brigade vai ganhar Também tem o jogo Do Campeonato Gaúcho hoje Que é o Ijuí Enfrentando o Caxias do Sul Casa empate ou fora aí Fora Caxias Caxias vence Caxias que está na final Já ganhou o primeiro turno do Gauchão Tem mais dicas hoje Do MA Sporting Bets Para você Um abraço para o meu amigo Paulo Cedes Para o craque Silvestre Para o outro Paulo O Leicester enfrenta o Aston Villa Jogo do inglês hoje Bom jogo Casa empate ou fora aí Casa O Leicester em casa joga muito E esse Aston Villa É um dos times mais tradicionais Do futebol mundial Um time antigo Que sempre é a pronta Mas é uma dica boa Está com a cotação alta lá Você pode ir lá O Leicester joga em casa É favorito E também tem o jogo do italiano Sassuolo enfrentando o Breccia E aí Sassuolo Sassuolo ganha mesmo jogando em casa O Breccia está com a cotação alta Casa empate ou fora Casa Casa então vai dar Então está aí as dicas do grande craque Hilton Soares Do nosso MA Sporting Bets É essa marca aqui Não adianta você ir para outra não MA Sporting Bets Simplesmente o melhor do Maranhão Parceiro aqui do Esporte Guará Vamos ouvir a galera Tem algumas mensagens aqui rapidinho Digão da Motofolia Está mandando mensagem Papão comeu né Está dizendo que o Papão comeu Ele colocou um peixe aqui Dois anos que não ganha Do motão da massa Toma a benção para o pai Digão da Motofolia O Carlos Afonso Rapaz um abraço para o meu amigo Carlos Afonso Homem forte lá de Rosário Apresenta o programa de muita audiência Lá na cidade de Rosário Um abraço para ele Fiquei de rosário Mas tive um probleminha Não pude O Alassi da Motoshope Também mandando fotos Vamos mostrar amanhã E tem um comentário aqui Que eu vou colocar antes da matéria Que é o seguinte O torcedor do Sampaio Está indignado Que o time do Sampaio É fraco na visão dele O Marcão na visão dele é ruim O volante cabeludo Que é o Ramon fraco O Gustavo Ramos Até agora não mostrou a que veio Cadê o centroavantes Os dois estão machucados Matheus Lima Nem foi relacionado Porque se machucou antes do jogo Pelo lado do adversário Eu tiro o chapéu Para Nailson Anselmo e Ramon Os dois do setor de meio de campo Dominaram o Sampaio O Nailson era para ter vindo Para o Sampaio Junto com o Hulk E esse Anselmo Já vem há um bom tempo Sendo um dos melhores Meio campistas Da região Então muitos elogios Do torcedor do Sampaio Ao time do Moto E críticas ao time do Sampaio Corrêa Vamos começar ouvindo aqui O goleiro Andrei O Andrei que Protagonizou o lance do gol Claro Ele levou o gol Do Nailson Que já disse Que não houve falha O Hilton Soares também não A bola quica antes Poderia ter dado um tapa Mas não chegou a tempo De dar esse tapa na bola Ouça o que disse o Andrei Que teve peito Para conversar com a imprensa Depois do clássico O time jogou bem Os 90 minutos O Motoclube Deu só um chute No primeiro tempo E esse chute Acabou resultando No gol Mas é ter paciência Não é porque nós perdemos O clássico de hoje Que nós estamos Sem vergonha Como a torcida nossa Está gritando aí Porque todo mundo Correu Todo mundo lutou Aqui tem homem Entendeu Não tem Não tem nenhum moleque É claro que torcedor É passional Mas não tem ninguém Sem vergonha aqui não Eu acho que Foi um grande jogo As duas torcidas Fizeram uma festa Bonita Paciência Perdemos um jogo Como eu falei ali O nome da competição É Maranhense Não é Sampaio Correu É Futebol Clube Então Uma vitória De lá ou de cá Não vai definir nada Eu quero É no final de tudo Que está comemorando O título Agora é ter paciência Trabalhar para dois jogos De muito duro Fora de casa Pois é O Andrei Que deve ter sentido Bastante a derrota Por um a zero Para o Motoclube Ele que ainda não conseguiu Ganhar nenhum clássico Com a camisa do Sampaio Correu em Futebol Clube Tem esse outro detalhe Vamos agora lá Para o outro lado Conversar com o Anselmo Para muitos O melhor jogador em campo Nessa partida Onde o Moto venceu O Sampaio por um a zero Destaque também Para o Nailson Que voltou a jogar Muito bem No setor de meio de campo Silvio Tapajós Edrian Que também fizeram bons jogos Um bom jogo Mas o Anselmo Acabou sendo Para muitos O melhor jogador do Moto Nessa partida Onde o Papão venceu por um a zero Com a palavra Anselmo do Papão Parabéns a equipe Jogamos muito Tivemos um primeiro tempo excelente Segundo tempo A gente ficou Meio abaixo Do que poderia render Mas o clássico é isso Às vezes eles não ganham Só na qualidade Na vontade Na raça Eu acho que nosso time Demonstrou isso hoje Muita vontade E muita raça A função não é só fazer gol Minha característica É mais dar passe De fazer jogadas E eu estou conseguindo Fazer isso aqui do Moto Então estou muito feliz Pelo meu rendimento aqui Espero dar continuidade Está aí o Anselmo Falando Laércio Hoje a orla da Litorana Está cheia de tubarão morto O Moto é mau Eles são muito fregueses Desde 2017 Na taca O Moto foi muito aguerrido Júnior do Quatrac Com a palavra Um cara que não faltou vontade E marcou inclusive O gol da vitória E um belo gol Nailson falou com a equipe Do Esporte Guará Rapaz, graças a Deus Três classes Três vitórias Três vitórias Três vitórias Espero continuar assim O mais importante É a gente Procurar a classificação E pensar na próxima fase Eu particularmente Respeito à equipe deles Que é uma equipe qualificada É uma equipe de série B Mas quando entra ali Dentro de campo Não importa se está jogando Série B ou Série D É 11 contra 11 Graças a Deus A gente pôde sair vitoriosos Mas a gente não ganhou Nada ainda Foi apenas um clássico E vamos manter o pé no chão Que vai dar tudo certo Está aí na Ilson Bom volante Já desde o ano passado Fazendo bons campeonatos estaduais O goleiro João Paulo Sendo muito parabenizado Aqui também pelo Caetano Que entrou bem na partida E conseguiu fazer Com que a equipe do Motoclube Não perdesse Com a saída do Salgo O que você tem a dizer Das sonoras E parabéns ao Andrei Parabéns ao Andrei O Andrei que tomou o gol O gol polêmica Aliás todo o lance Em cima do Andrei é polêmica Acho que está na hora Da própria imprensa Parar de pegar um para Cristo Repito Não foi falha Poderia ter tocado na bola Mas não Frango está longe de ser O gol que o Nailson marcou Você não pode tirar o mérito Do bom chute do Nailson E do belo gol do Motoclube O que você tem a dizer Do Andrei E dos dois jogadores do Motoclube O Anselmo e Nailson Que jogaram muito bem Você vê que o Andrei Foi muito sincero ali Ele bem chateado mesmo Pela bola O gol que tomou No clássico Incomodado Até um pouco Com a comemoração Do Motoclube Interessante O Motoclube realmente É um jogador Que a torcida conhece O terceiro clássico Terceira vitória Três vitórias seguidas Três vitórias seguidas Impressionante É impressionante O Nailson é um jogador Que joga muito bem ali Principalmente do meio campo Para frente Porque para quem não lembra No ano passado Tivemos dois clássicos só Um pelo Maranhense E outro pela Copa do Nordeste O Motoclube ganhou os dois Pois é O Motoclube ganhou os dois Dois de 1 a 0 Dois de 1 a 0 E aí nesse regulamento ridículo Na minha opinião Onde você tem só um super clássico Porque você não tem a garantia De que as duas equipes Vão jogar na final Então você acaba tendo Só um super clássico Eu acho uma distância Muito grande Um clássico para o outro E o Nailson jogou três E ganhou os três A fórmula de disputa Vem sendo Em três, quatro anos Da mesma forma Poucos clássicos Antigamente você tinha No mínimo Seis a oito clássicos Durante o ano Mas Isso como eu estava falando Do Nailson O Nailson é um jogador Que tem um pouquinho De dificuldade Quando ele vem buscar Essa bola aqui Que ele joga de costa Mas quando ele está Jogando de frente Que é um jogador Que ultrapassa A metade do meio campo Ele cresce o seu futebol Porque é um jogador rápido De velocidade Bate muito bem na bola Pode fazer gol Como ele fez E o Nailson É o jogador diferencial Do clássico Se você for Pegar Jogador por jogador É fora de posição mesmo O melhor jogador Do clássico Dos dois times É o jogador Que faz a diferença É o Nailson Como ele mesmo disse Não é um jogador De muitos gols Mas é um jogador Que trabalha a bola Pode colocar um jogador De frente para o gol Sabe proteger uma bola Muito bem Conduzir o seu time Outro Ele e o Amaral Os jogadores experientes Naquele jogo de ontem O Amaral Comandou o meio campo Juntamente com a Selma O Amaral Lá atrás Recebendo essa bola Girando ela para o lado direito Para o lado esquerdo E parando o ataque Do Sampaio Corrêa São dois jogadores Que merecem todo o respeito Fizeram uma grande partida Ontem Pois é O Amaral fazendo o papel Que o Hulk Fazia no ano passado E o Nailson Continuando jogando A sua boa bola Muita gente participando Está difícil Acompanhar todos No Castelão Que manda é o Papão Newton Do Coabiano 2 Está mandando essa mensagem Para nós Também tem aqui O Moto Três anos sem perder Para o Sampaio O Mack Quatro anos sem perder Para o Sampaio Imperatriz Cinco anos sem perder Para o Sampaio Mas apesar do Sampaio Ter vencido recentemente A Copa do Nordeste Por isso que na final Da Copa do Nordeste A torcida do Sampaio Há muito tempo Vem sendo envergonhada No início do ano Reclamação aqui do torcedor E realmente O Sampaio Há um bom tempo Não ganha dos maiores rivais A três não ganha do Moto A quatro não ganha do Maranhão E a cinco Não ganha do Imperatriz Dados interessantes A nível local Que deixa o torcedor Bastante chateado Por isso está sem título Há dois anos Há dois anos O Sampaio não ganhou em 2017 Mas ganhou na final Contra o Cordinho Contra o Cordinho Isso Os grandes que a gente tem hoje São dados interessantes O Sampaio precisa melhorar Seus jogos Diante dessas equipes Para ser campeão Esse ano vai ter que melhorar O retrospecto Vamos ouvir os treinadores Começando pelo lado vitorioso Dejaí Que era comentarista Estava aqui na bancada Do Esporte Guará Muita gente Tosseu o nariz Na minha opinião De uma forma errada Porque quando você Tosse o nariz Para uma contratação Você tem que no mínimo Entender de futebol E o Dejaí Estava aqui como comentarista Mas é da bola Técnico vitorioso Auxiliar técnico vitorioso Jogador vitorioso Ainda mais E agora está tendo A sua experiência Como treinador efetivo do moto Estreando em um superclássico Como técnico E vencendo esse superclássico A gente saiu de um jogo Do Fluminense Com uma derrota Mas Satisfeito Pelo rendimento da equipe Poderíamos até Quem sabe Ter bliscado uma vaga Para a próxima fase Da Copa do Brasil Viramos a chave Conversamos com os atletas Passamos para eles Que clássico Muitas das vezes Se define em pequenos detalhes E foi isso que aconteceu hoje Numa roubada de bola nossa O Nayus aproveitou E fez o gol E depois a gente Soube sofrer O que é saber sofrer Tem hora que você não vai conseguir Ter a posse de bola E você tem que ter Uma marcação bem encaixada E foi o que nós fizemos Então parabéns aos atletas Acho que é Válido a comemoração deles Mas a gente agora Tem que descansar E já pensar no Imperatriz Na próxima quarta-feira A gente dá um passo importante E a gente vai conversar agora Com os atletas Para que eles possam Ter ciência De que a responsabilidade Aumenta muito mais A gente sabe Que o nosso objetivo É classificar entre os dois Para que nós possamos Já ir direto para a semifinal Ainda não está garantido Mas é como eu disse Acho que essa vitória Foi importante Para que a gente pudesse Consolidar esse trabalho Pudesse mostrar A identidade do time Daqui para frente Para que nós possamos Quem sabe Nos classificar primeiramente Em busca do título Porque quando a gente Entra em uma competição A gente sempre tem que ir Em busca A nossa equipe Não merecia ter perdido o jogo No momento que nós Estávamos dominando a partida Tivemos uma falta Muito grande de atenção Na hora do gol do moto Fizemos uma falta no meio E dois jogadores nossos Viraram as costas para a bola E eles bateram rápido E conseguiram Acertar um chute Que foi o primeiro chute Que eles tinham dado Até aquele momento E fizeram o gol E a gente vinha dominando O jogo inteiro Mas faz parte O futebol é assim Você tem que ser eficaz E nós não conseguimos Reverter a situação Mesmo tendo domínio Posse de bola Chegando É claro que no segundo tempo Nós abrimos mãos De um volante Botamos mais um atacante Uma referência Trouxemos o Joãozinho Para fazer a criação O time continuou em cima Continuou trabalhando Com posse Chegando Mas não conseguiu Concluir em gol E futebol Não se resume em outra coisa Se resume em gol Nós não conseguimos ser Eficientes Nesse quesito De finalizar com precisão De botar a bola para dentro Mas a minha visão É que nós fomos Completamente Superiores Durante a partida inteira É claro A gente tem que ressaltar Que no segundo tempo Por necessitar Fazer ter que jogar Abrir um pouco A equipe Essa superioridade em gols Positivo Não concordo A última frase Que o Sampaio Foi melhor Melhor em todos os tempos Posse de bola Prevalece Terminou o primeiro tempo Estava no departamento Médico O Eloy Estava no departamento Médico Voltou Treinou pouco Então ele teve vários Problemas durante a semana O Moto não passou Uma semana tranquila Com seu time definido Seu esquema tático Definido O DJI Eu acredito que o DJ Passou muito mais A importância do clássico Do que o Júnior Passou para o Sampaio Porque são jogadores Diferentes desse ano Se não me engano O Moto que tem um pouquinho Mais de jogos anteriores Isso foi fundamental Agarra a vontade Com um pouquinho De técnica Que o Moto teve E conseguiu o resultado Mas que o Sampaio Foi melhor nos dois tempos Não concordo Com o que o Júnior falou Então palavras do Hilton Soares Falando desse clássico Benilson foi quem Deu aquela opinião Em relação aos jogos Onde o Sampaio Correndo está conseguindo vitórias Ao longo dos clássicos E a última opinião Que eu vou ler Antes do intervalo Vamos falar de Imperatriz Ainda hoje O Moto com a chegada Do Adrian melhorou muito Ele e Jailson Deram identidade ao time E Nailson Deram identidade ao time Chega a ser vergonhoso Para o Sampaio Apresentar um futebol Tão fraco em campo Sendo um time Duas divisões acima Não concordo Que apresentou um futebol Tão fraco Porque eu não vou estar Desmerecendo o clássico O clássico foi muito bom Temos que valorizar Principalmente o bom resultado Obtido pelo Papão do Norte Rubro Negro Maranhense Então amanhã Vamos falar mais Do Superclássico Repercutir mais os lances Vamos mostrar de novo O gol do Nailson Para você tirar a sua dúvida Enfim amanhã No nosso balanço Do Campeonato Maranhense Que tem o Moto como líder 13 pontos Na quarta-feira Já tem Moto Imperatriz Jogo válido Pela penúltima rodada Da classificação Importantíssimo Se o Moto no mínimo empatar Garante a primeira Ou a segunda colocação No próximo bloco Tem Imperatriz E Botafogo da Paraíba Pela Copa do Nordeste É o destaque a seguir E vamos comentar ainda hoje A desclassificação do Cordinho No rebaixado E a vitória do Juventude Samas Estamos de volta Com o Esporte Guarac Pelo Canal 23 Seguindo com o nosso programa Dando o recado Do Tarrafas Mercadinho Para você Tarrafas Mercadinho É lá No bairro da Liberdade Onde você Vai comprar o melhor Com o menor preço Aqui da nossa capital Queria agradecer A galera do Tarrafas Mercadinho Nós só tínhamos 10 ingressos aqui Ao longo do fim de semana Para o torcedor acompanhar o jogo Fizemos a nossa parte O torcedor foi ao estádio Com essa parceria aqui Do Esporte Guarac Com o Tarrafas Mercadinho O torcedor que ganhou o ingresso Foi lá no Tarrafas Mercadinho Receber da mão do Vicente Da mão da dona Ana Baetá Você tem economia De qualidade Economia Preço baixo Com muita qualidade Lá no Tarrafas Mercadinho As principais marcas do Brasil Lá 100 reais Meu amigo Vale demais Você vai sair de sacola cheia Se levar 200, 300 Você faz a compra do mês E vai ter total tranquilidade Para poder adquirir os produtos Que você está precisando Assunto Copa do Nordeste Agora ainda tem muitas mensagens aqui Mas já tem um aqui O Rafael Está dizendo que eu sou babão do Andrei Eu sou babão do Andrei Ou você concorda comigo? Porque para a torcida do Sampaio O Andrei falhou O Andrei foi colocado para Cristo Eu entendo o torcedor Eu entendo o torcedor Pode me esculhambar do jeito que quiser Não tem problema Eu entendo Porque quando você perde um clássico Vai lá na ferida Fica realmente Bastante sentido o torcedor E está dolorido No torcedor do Sampaio Essa história de não ganhar do moto Há três anos Mas nós Calma aí meu garoto Mas nós temos que Fazer a análise correta Da situação Não adianta só porque o Andrei Está de A torcida Parte da torcida do Sampaio Está de birra Com o Andrei Que nós na imprensa Temos que ficar também A nossa análise É que ela tem que ser Criteriosa e justa Acima de tudo Não é, Eutinho? Com certeza Lécio Se o treinador for Se pegar Em tirar um goleiro Todo jogo que ele falhar Todo jogo ele vai ter que Que mudar de goleiro De dois em dois jogos Porque é impossível Há falhas Né, Rogério Senna Entregou Foi uma Libertadores Permaneceu Como o melhor goleiro Do São Paulo até hoje Já Teve falhas E mais falhas Vai acontecer O Andrei Tem muito respaldo Na equipe do Sampaio Corrêa Do que as falhas Você acha que Estava na hora de Dar uma oportunidade Para o João Gabriel? Não, acredito que não Como eu estou lhe falando Ali é O goleiro Não é para você Estar mexendo muito Mexendo todo o tempo Não O Andrei Foi uma bola defensável Sim Mas quando Teve vários momentos No jogo Que o Andrei Foi seguro Defendeu muito bem Né, como tem o João Gabriel Que também é um bom goleiro lá O torcedor fica nessa expectativa Né, colocando coisas Né, numa situação Que não deve Não, o Andrei O Andrei continua Para mim Como um goleiro Titulado Sampaio Corrêa Pois é, né E aí Eu não sei para que Está tão ofensivo Rafael, calma Eu sei que você está sentindo O teu time perdeu Mas calma Não precisa jogar Para cima de mim não É a minha opinião E estou lendo a tua aqui Entendeu? Eu não estou lendo aqui Eu tenho a opinião Que o goleiro não falhou Você até atua aqui Ele falhou É normal no futebol Rafael, calma E o campeonato ainda não acabou não Vamos falar da Copa do Nordeste Imperatriz Em Botafogo Da Paraíba O Cavalo de Aço Poderia até ter conseguido Um melhor resultado Mas acabou perdendo E agora precisa da vitória Na próxima partida Contra o ABC Sábado lá no Freip Fora da Abadia Vamos conferir Os melhores momentos Da vitória do Belo Diante do Cavalo de Aço Lá na Paraíba Jogo eletrizante na Paraíba Com um minuto Rodrigo Andrade bate escanteio E depois do desvio de cabeça Mário abre o placar 1 a 0 Botafogo da Paraíba Aos três minutos Outro pênalti O Imperatriz tem a chance Do empate Cezinha é derrubado O próprio Cezinha Vai pra cobrança E desperdiça Com oito minutos Mais um pênalti Agora para o Belo Quem cobra? Rodrigo Andrade Velho conhecido Da torcida tricolor Ele coloca a bola Com precisão No fundo do gol E amplia pro Belo 2 a 0 Pro Botafogo da Paraíba E o primeiro tempo É de arrepiar Aos trinta e um minutos Escanteio pro Cavalo de Aço No primeiro tempo Eletrizante Madson manda na área E Renan Dutra Sobe de cabeça Pra marcar o gol Do Cavalo de Aço 2 a 1 No segundo tempo Teve bola na trave Do Imperatriz E mais nada de gol Final Belo 2 Imperatriz 1 O Botafogo segue líder Do grupo A O Imperatriz É o quinto do grupo B E precisa da vitória Na próxima rodada Sábado contra o ABC No Freio Epifânio Para continuar com possibilidades De classificação É meu amigo 2 a 1 Mas o Belo Passou sufoco O Imperatriz no final do jogo Poderia ter conseguido o resultado Teve a infelicidade do Cezinha Perder o pênalti No começo da partida Aliás foi um começo Eletrizante Em 10 minutos Muita coisa né Dois pênaltis Gol do Botafogo Logo na saída de bola E um jogo Mais um bom jogo Do time do Imperatriz Que tem 9 pontos E joga contra o Moto É um duelo direto né O Imperatriz com uma vitória Diante do Moto Jogando na quarta-feira Lá no Freio Pufanio da Abadia Vai pra 12 pontos E assume a vice-liderança Vice-liderança É o Imperatriz Fez um bom jogo A equipe do Botafogo Fez 3 jogos aí Em 7 dias Pela Copa do Brasil O campeonato Copa do Nordeste Chegou lá novamente Copa do Nordeste Imperatriz também Imperatriz também Imperatriz também Imperatriz O jogo se definiu em 10 minutos né Dois pênaltis O Imperatriz Tá levando esse Não tem atenção Digo nem azar Porque eu não acredito Em azar Falta um pouco de atenção Imperatriz Todo jogo Quase todos os jogos Tomagou logo no início Impressionante É prejudicial Ainda mais jogando Fora de casa Em 10 minutos né Dois pênaltis Botafogo fez dois gols O Imperatriz perdeu o pênalti Botafogo converteu o seu Em 10 minutos O Botafogo definiu o jogo Segundo tempo Se resguardou mais Pra jogar no contra-ataque Devido ao cansaço da equipe E o Imperatriz martelou O Botafogo teve dois Contra-ataques Que poderia Definitivamente acabar com o jogo Mas não fez O Imperatriz Fez um gol aos 31 minutos E andou ainda Com possibilidade de empatar Mas o Botafogo Se fechou muito bem E conseguiu um bom resultado Pois é então Vitória do Botafogo O Botafogo é líder Com 12 pontos É líder do grupo A O Imperatriz caiu Pra quinta posição No grupo B Precisa da vitória Se venceu a BC do Francisco de A No próximo sábado O Imperatriz volta a figurar Entre os quatro Agora antes O Imperatriz tem um duelo Contra o Moto Marcado pra quarta-feira Importantíssimo Pelo campeonato maranhense E a liderança do Moto Ainda não tá garantida Nem a vice-liderança Porque o Samas venceu O Juventude venceu O Cordino ontem Pelo placar de 1 a 0 Pulou pra nove pontos E tá empatado lá Com o Cordino Os dois com nove Com o Juventude Quem dera pro Cordino Tá empatado com o Imperatriz Os dois com nove pontos O Sampaio tem dez O time do Moto tem treze pontos Grande vitória do Juventude E a tragédia anunciada O Cordino rebaixado Pra segunda divisão É Nós já havíamos comentado aqui Que seria um Sério candidato Ao rebaixamento O seu presidente Dispensou O Sandor Fex Porque Na situação No pensamento dele Diz que o culpado Era o Sandor Fex Até porque Sandor não montou Esse time E você viu Que não é A equipe continuou Perdendo seus jogos Jogando dentro de casa E o resultado Foi esse aí Se você não tem Uma organização Desde o início Da competição Vai pagar um preço Muito caro Lá mais na frente Ele tentou consertar Já do meio pra frente Praticamente impossível Tá aí o resultado Infelizmente Dez anos De Aniversário do Cordino Nesse domingo Foi aniversário da equipe Infelizmente E é um presente Muito triste O presente acabou sendo O rebaixamento O Cordino tá na segunda divisão E a outra vaga Vai ser disputada Entre Pinheiro Que tem seis pontos Que tá a melhor situação Maranhão Atlético Que tem cinco pontos E aquele que está No momento Na zona do rebaixamento Que é o São José Um jogo decisivo Pra esse duelo Vai ser o da segunda-feira Pinheiro e São José Uma vitória livre O Pinheiro Uma vitória Melhora a situação Do São José E complica a vida Tanto do PAC Quanto do Maranhão Atlético O Clube Jogo importantíssimo Segunda-feira A tarde aqui no Castelão Vamos falar da Escola Raio de Sol Já matriculou seu filho? Já foi lá na Escola Raio de Sol No Planalto Pingão? Confira o recado Da Escola Raio de Sol Porque lá a educação É pra sempre Cada um tem um jeitinho especial E nossa missão É estimular o melhor De cada aluno Escola Raio de Sol A educação É para sempre Matrículas abertas Localizada no Planalto Pingão Raio de Sol Pois é, Escola Raio de Sol Levy tá se apresentando lá amanhã Na Escola Raio de Sol Na temporada 2020 Levy que tá assistindo o nosso programa O goleiro Andrei não chegou Por causa da prótese capilar Que pesa muito A mensagem aqui do torcedor O Carlos Alberto Tá mandando essa mensagem Boa tarde lá Esse e o Tinho Quem fala é Arnaldo Da Cidade Operária O Motoclube ganhou o jogo Por 1 a 0 Vitória é bom Mas melhor ainda Ganhar títulos E essa é a especialidade Do Sampaio Temos 33 títulos Somos o maior do Maranhão Só quero ver na final Do campeonato O Motoclube sempre fica no cheirinho Simples assim É o Arnaldo aqui O Rafael tá chateado Já disse que eu sou babão do Andrei Porque eu disse que o Andrei não falhou O grande Rafael Um abraço pra você Se é a sua opinião Eu concordo e respeito O goleiro Andrei O goleiro reserva do Moto É melhor que o Andrei É a mensagem aqui do Benício Tá falando do João Paulo Que entrou e entrou bem Laécio Ontem o Ederson O goleiro do City E da seleção Falhou duas vezes Pois é Ridículas as falhas do Ederson Por que Andrei não pode falhar? É a pergunta Quando ganhou a Copa do Nordeste Subiu com o time Foi muito bem Era o melhor do Brasil Agora não serve mais E subiu pra B Era o melhor Ele fala do título Da Copa do Nordeste Do acesso no passado É o Felipe Boliviano O torcedor é passional Meu amigo O torcedor é passional Tá bom? Também tem aqui O outro tá dizendo Que eu tô puxando Pro outro lado Eu li uma mensagem De um torcedor do Sampaio Viu meu amigo Gerdson A mensagem que eu li Vou te mandar a mensagem Foi de um torcedor do Sampaio O Benilson Que é torcedor do Sampaio Que colocou Que o Sampaio não ganha Do moto Do Imperatriz Do Maranhão Há muito tempo Foi um torcedor do teu time Não foi eu Meu garoto Aí ele faz a pergunta Pergunta pra ele então Qual desses times Tem mais títulos E mais vitórias Que o Sampaio Correia É a pergunta que faz O Gerdson Tá na hora do Alô da galera Coloca aí na tela Do Esporte Guaral Alô da galera Que foi pro Super Clássico Acompanhar o jogo O Gerdson Acho que tem o ouvido Meio sujo Olha quem tava lá Acompanhando O Hilton Soares E o Juanson Chaves A equipe da TV Guaral O Hiltinho Pra comentar o jogo Tá lá de bermudão Na manhã Pra comentar o jogo E o Juanson Chaves Que foi o responsável Pelas imagens aqui Do Esporte Guaral Nesse Super Clássico Tem mais aí Olha a garotada Olha só o menino Moisés Lindo rapaz Que é sobrinho do Everaldo Lá do estádio Do Castelão Com a camisa Da equipe Do Sampaio Tá aí a família Toda motense No setor das sociais Lá do estádio Castelão Olha a filha do Mundico Aí ó Já tá maior do que ele Torcedora da Bolívia querida Acompanhando sempre O nosso programa E essa aí É a festa da torcida Nonato Coelho Antes do jogo Do lado de fora Próximo uma galera Tricolor Vestindo o manto sagrado E esse daí Manda sempre mensagem Pra nós rapaz Agora eu esqueci O nome dele É o Benício Tá sempre acompanhando O nosso programa E acompanhando O Esporte Guaral Mandando fotos Esse aí É o clássico Entre Bill Clinton Lá da Vila Palmeira E John Pedra O princeso Do Soimar Viu aí? Olha a família Do John Pedra aí São quatro bolivianos E só ele de motense Só ele tirou onda Com a galera Lá do Soimar Na saída Pro estádio Do Castelão Muito legal A participação Da galera Do Esporte Guaral Sempre mandando mensagem Valeu Tim Amanhã tem mais Pode mandar mensagem Escolhambando Falando o que quiser Porque sempre Quando o torcedor Pede né Você tem alguém Pra descontar Pode descontar em mim Desconta em mim Um abraço Parabéns a torcida do Mota Grande festa Infelizmente público pequeno Vamos falar amanhã E o Sampaio Correia Vai precisar se reabilitar Contra a Imperatriz Jogando fora de casa Tchau galera Valeu Tchau